Remédios caseiros para as bolhas O gel de aloe vera puro é muito hidratante, alivia a vermelhidão e o inchaço das bolhas, além de manter a pele úmida. Por isso, ajuda a curar as bolhas mais rápido. Você conhece algum tratamento natural realmente efetivo para as bolhas? Confira aqui nossa dica. As bolhas aparecem no momento menos oportuno e sempre em lugares especialmente dolorosos. Todos já sofremos com elas um dia e existe uma infinidade de conceitos e remédios não muito benéficos circulando por aí. Por isso, é importante saber bem como agir frente a esse problema. Você está interessado, ah, em saber o que fazer? Quando bolhas se formam na pele, não perca o que são e como se formam as bolhas. Elas se formam quando a pele encosta em outras superfícies ou em outras partes da pele de maneira excessiva. Quando isso ocorre, um líquido se acumula em uma espécie de bolsa entre as camadas da pele. Às vezes, um pequeno vaso sanguíneo, que se encontra na região, é danificado, e o líquido da bolha é tingido por sangue. Este tipo de bolha acontece geralmente nas mãos e nos pés, mas pode ocorrer também em outros lugares. As bolhas podem ser causadas por diferentes fatores. É fundamental saber que a maioria das bolhas se cura naturalmente depois de três, ou até sete dias, e não requer atenção médica. O que fazer com as bolhas? O mais importante é resistir à tentação, e não estourar a bolha, já que isso pode gerar uma infecção, ou atrasar o processo de cura. Caso você esteja com uma bolha grande e dolorosa, o médico pode decidir descomprimi-la em condições estéreis. Se sua bolha não estourou sozinha, não retire a pele morta na parte superior da mesma. Deixe que o líquido saia sozinho, e, em seguida, cubra a região com curativo estéreo seco, para proteger a área de uma possível infecção até que se cure-o. É básico manter a região limpa e trocar o curativo pelo menos uma vez por dia. Remédios naturais Existem remédios naturais que podem ajudar muito e acelerar o processo de cura das incômodas bolhas. Calêndula É muito útil aplicar uma pomada de calêndula, ou um produto à base dessa planta, que é, tradicionalmente utilizada como cicatrizante e calmante. Para manter o curativo limpo, cubra-o como uma gase. À noite, tire o curativo para deixar a área respirar. A aloe vera É um anti-inflamatório natural, o que significa que ajuda a aliviar a vermelhidão, e o inchaço da bolha. Além disso, é hidratante e ao manter a pele úmida ajuda a curar mais rápido. Mas atenção, assegure-se de usar o gel puro da planta. Alguns produtos processados contêm outros ingredientes, como o álcool, que tem um efeito negativo sobre as bolhas. Vinagre de maçã Tem propriedades antibacterianas. Por isso, pode ajudar a prevenir a infecção caso ela ocorra numa bolha. O problema é que é muito provável que coce. Dessa forma, caso opte por utilizar o vinagre de maçã, faça em quantidades moderadas. Óleo de árvore de chá Tem algumas propriedades antibacterianas, e é um adstringente natural, que ajuda a cicar as bolhas. Para a maioria das pessoas, não ocorrem problemas. Mas saiba que pode irritar a pele. Dessa forma, tenha precaução ao utilizá-lo, e comece aplicando quantidades reduzidas. Quando procurar um médico As bolhas não são um problema grave. Mas não deixe de procurar um médico, se A bolha for infectada, a dor for muito grande, e a bolha voltar depois de ter sido curada. É muito importante prevenir um problema maior, e evitar que se agrave com uma infecção que pode ser perigosa para nossa saúde. Como ficou claro, a natureza sempre nos oferece remédios, e não é diferente para o caso das bolhas. Assim, da próxima vez que esse problema ocorrer, não se esqueça de recorrer a essas dicas. Até a próxima vez. E aí E aí E aí E aí